Caixa libera empréstimo de até mil reais no aplicativo do Caixa Tem você aí que faz parte do Bolsa Família pode tentar fazer a solicitação para tirar entre 300 e mil reais o que precisa fazer como vai ser feito essa liberação e como as pessoas que recebem o Bolsa Família podem solicitar vamos trazer essas informações e outras aqui no canal boa noite boa noite para vocês aí e vou falar também que hoje oficialmente a Caixa liberou os valores do Bolsa Família para consulta referente ao mês de abril lembrando que começou hoje e vai até a próxima quarta-feira quem não conseguir visualizar hoje vocês podem conseguir visualizar ou amanhã ou quarta-feira mas é importante deixar claro que vocês atualizam o seu aplicativo do Caixa Tem para poder caso você não tiver conseguindo visualizar aí você atualiza pode ser que você consiga pode ser que você consiga visualizar os valores outra informação é que você pode olhar também no portal do cidadão e também no portal do Bolsa Família um desses três vocês conseguem visualizar vocês aí já viu quanto foi que entrou hoje no mês de abril tomara que tem entrar o valor exato ou até melhor uma surpresa de repente ter recebido aí um vale gás né que a expectativa de todo mundo tá bom pessoal mas o foco de hoje é o seguinte muita gente falar certo mas você fala desse empréstimo mas eu nunca consigo gente eu não falo empréstimo a caixa a caixa disponibiliza mas a mais uma uma oferta em crédito e até mil reais em 300 e mil reais para as pessoas físicas principalmente para quem tem um caixa tem não é obrigado cedo bolsa família pode ser qualquer pessoa sem ser do bolsa família agora tem a questão da política do banco banco não vai liberar para todo mundo né tem pessoas que vai conseguir fazer essa solicitação e outros não consegue mas a primeiro lugar quando você abrir o aplicativo que já tem não vá diretamente tentar fazer o empréstimo atualiza suas dadas atualiza o aplicativo atualiza sua renda seu endereço telefone tenta fazer primeiro aquela atualização e aí depois você faz a solicitação caso você não conseguir pelo caixa tem você pode tentar também pelo pela poupança ou pela conta corrente da caixa ou conta fácil mas claro se você tentou pelo caixa tem e não foi aprovado obviamente dificilmente ele vai aprovar pela outra instituição porque porque o caixa tem onde você pega valores menores ou seja se você tenta não na poupança ou na conta corrente não aprova você tá querendo três quatro mil e não aprova mas você tentou no caixa tem pegou lá mil reais ele aprovou aí é diferente porque o valor diminuiu e aí tem a questão desse formato tá espero que vocês consigam solicitar esse empréstimo aí e ajuda vocês aí pelo menos 300 400 500 800 mil pelo menos o valor é até mil reais diretamente pelo caixa tem tá bom galera é isso aí galera vou encerrando esse vídeo por aqui boa noite a todos vocês deixa o like aí se inscreva no canal amanhã estou de volta e trazemos outras informações para todos vocês valeu e até a próxima se inscreva no canal